Bailando no ar Eita Se você se serve de deixar de oculto Você será capaz de sacudir o mundo Vai Vem outra vez Sente E não diga que a vitória está devida Se é de batalha e se vive a vida É Seja o meu caminho É É É S.J. Campos Dizem que foi uma honra pra nós, viu? Aqui hoje Obrigado Pra encerrar, então vamos encerrar aí em cima Alto astral, quem puder ficar em feio Dançar, olha agora, hein? Uhul Ah, é verdade Sexta-feira estaremos lá em São Luís do Paraitinga Na sexta-feira São Luís do Paraitinga Festa do Divino Lá em São Luís Lá na Praça Central de São Luís Sexta-feira agora que vem Dia Sete, né? Dia sete Tá bom? E no dia oito Tremembé Beleza? Acompanha no Face lá Vambora Pra terminar bonito o alto astral Quem puder ficar em pé É agora Vamos dançar Compa nova pra vocês Vambora Lá na Praça Central de São Luís do Paraitinga Lá na Praça Central de São Luís do Paraitinga Lá na Praça Central de São Luís do Paraitinga Lá na Praça Central de São Luís do Paraitinga Lá na Praçaprotécena Lá na Praça Central de São Luís do Paraitinga A minha fantasia, o fio era você e eu Eu perguntava do que morar E se ela estava do que morar E se ela estava do que morar E se ela estava do que morar Eu perguntava do que morar E se ela estava 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 do que morar Oh, 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 oh Você comigo assim, ó E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é E eu pergunto a mais do que mora é Obrigado.